Olá, galera querida, eu sou a Troy, bem-vindos ao nosso canal. É isso aí, pessoal, estou aqui no extremo oeste do estado de Santa Catarina e hoje eu vou mostrar para vocês a cidade de Mondair. É isso aí, galera, uma cidade que fica bem no extremo oeste mesmo ali, aqui do estado, né? Então hoje eu vou mostrar um pouco aqui do centro da cidade para vocês, né, pessoal? Eu, sinceramente, eu não conheço bem Mondair, eu passei por aqui uma vez, mas eu não a conheço assim detalhadamente, né? Então hoje eu vou mostrar para vocês aqui a região central da cidade, tá? Está aqui, ó, Rua Iracema, Rua Iracema. Olha só, pessoal, aqui está a pracinha da cidade, uma pracinha bem parecida com a cidade de Caibi, mas olha só, esse aqui é um anfiteatro que corta a cidade, ó. Olha só que bacana. É, pessoal, é uma cidade tipicamente aí colonizada por alemães e italianos, né? O Brasil é um país diversificado de várias raças, de várias pessoas, de várias partes do mundo. Isso é que torna aí o nosso país aí bem bacana, bem interessante, né? Então é isso aí, pessoal, bem-vindos aqui à cidade de Mondair, no extremo oeste de Santa Catarina. E eu sou a Trayn falando aqui para vocês direto dessa cidade espetacular, pessoal. Está aí a pracinha de Mondair, olha só, toda ornamentada, toda ornamentada para o Natal. É, pessoal, é isso aí, mais uma cidade enfeitada aí no clima natalino, né? Está aí, galera, Mondair. Olha só, a praça está muito bonita, está toda enfeitada aqui, a praça da cidade de Mondair, galera. Então, vou mostrar um pouco da praça aqui para vocês, toda decorada, toda enfeitada para o Natal 2022, tá ok? Bem-vindos à cidade de Mondair, aqui no extremo oeste de Santa Catarina, galera. Olha só, tem uma lojinha bacana, vendendo aí alguns produtos e tal. Casa do Artesanato, olha aí, pessoal, Casa do Artesanato. Então, essa é a pracinha aqui da cidade de Mondair, aqui no extremo oeste de Santa Catarina, né? Está aí, galera, olha só. Olha que lugar espetacular. Olha que lugar espetacular. Está aqui o centrão da cidade. Vamos filmar aqui o Ofi Teatro, aqui, ó. Vamos ver. Olha, eu vou ver junto com vocês o que tem de interessante aqui, tá? Eu, sinceramente, eu não conheço bem a cidade, mas, aparentemente, é uma cidade espetacular, uma cidade sensacional. Então, vamos juntos explorar aí um pouco aqui dessa região do oeste de Santa Catarina, beleza? Ok, aqui temos a praça, toda decorada para o Natal. Ali temos uma área comercial, né? Hoje é quarta-feira, está movimentado aqui, né? Está aqui a pracinha, ali está os presépios pessoal. Olha aí. Deixa eu mostrar um pouco para vocês aqui. Essa ornamental, essa praça, toda enfeitada aqui para o Natal 2022. Está aí o presépio, está ali aquela imagem representando, olha lá, o Menino Jesus. É isso aí, galera. Mondaí no clima natalino aí, né? E a praça realmente está muito bonita, galera. Então, vamos lá. Vamos analisar, vamos explorar um pouco mais aqui essa cidade incrível, ok? É isso aí, galera. Eu sou a Trane, direto aqui da cidade de Mondaí, beleza? Vamos ver a casa do Papai Noel. Olha a casa do Papai Noel aí, pessoal, ó. Olha a casa do Papai Noel. Olha que bacana. Olha só, que super interessante. Toda de madeira, né? Recentemente eu mostrei lá a Praça de Caibir. Também está muito bonita a Praça de Caibir, pessoal. Então é isso, galera. Está aí. Essa aqui, provavelmente, eu acho que é a casa do Papai Noel, tá, pessoal? Eu acredito que seja toda de madeira, muito bonita. Deixa eu mostrar aqui mais de perto para vocês. Olha só. Vamos lá. Está aí, ó. Deve ser aqui que o Papai Noel mora, hein, pessoal? Será que ele está dormindo? Será que ele está aí dentro? Será que ele está almoçando? É, galera. Imagina isso daqui à noite. Deve ficar muito bonito, hein? Então é isso aí, galera. Está aí a Praça toda ornamentada aí no clima natalino para vocês, tá? Vamos subir aqui? Será que pode? De repente pode. Vamos ver se... Vamos subir aqui no palco. No palco da cidade de Mondaí, aqui no extremo oeste de Santa Catarina. Está aí essa imagem interessante. Mondaí, realmente uma cidade bonita, tá, pessoal? Uma cidade pacata, pequena, né? Acho que eu deixei a bota. A bota está para lá. Está aí, galera. Bem-vindos a Mondaí. De Mondaí para o mundo. De Mondaí para a sua casa. De Mondaí para o seu coração. É isso aí, galera. Eu sou a Tray aqui do canal Seguindo Tentando. Lembrando, pessoal, que essa viagem está sendo patrocinada aí pelos apoiadores, pelos inscritos aqui do canal, né? Então, muito obrigado aí de coração, tá? Então, lembrando, se você quiser patrocinar, financiar mais uma dessas viagens, entre em contato comigo lá pelo Instagram, ok? Gostaram, pessoal? Pois bem. Essa é a cidade de Mondaí que fica às margens do Rio Uruguai, aqui em Santa Catarina. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Está aí, galera. Cidadezinha pequena, né? Bem típica aqui do sul do Brasil, né? E assim, eu encerro esse vídeo nessa cidade espetacular. Beleza, pessoal? Então, está aí. Vou encerrando o trabalho aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá, galera? Então, isso aí. Não deixem de apoiar aqui o nosso projeto, ok? E, ok. Vamos lá, então. Essa aqui é a Praça Central da cidade. Temos ali a igreja, tá? Temos a igreja aqui de Mondaí. Temos a igreja evangélica luterana do Brasil, ok, tá? Está ali o playground ali da galera se divertindo, curtindo a vida. Área interditada, né, pessoal? Aqui, provavelmente, é um ambiente para a realização de eventos, né? Então, show de bola. Vamos lá para a nossa motoca. Vamos pegar, olha só. Ali tem mais uma parte da cidade, ó. É isso aí, pessoal. Bem-vindos à cidade de Mondaí, aqui no extremo oeste de Santa Catarina, beleza? Lá está a nossa motoca, a nossa Sara, lá, ó. Lá está a nossa Sara, aqui na cidade de Mondaí. Ok, galera? Gostaram do trabalho? Bom, deixe seu like. Opa! Deixe seu like. Se inscreva aí no canal. Dá aquela força. Lembrando, tá, pessoal? Se vocês quiserem apoiar o projeto, entrem em contato comigo aí pelo Instagram, ok? Está aí a nossa motoca aí, ó. Vamos seguir. Vamos seguindo em frente aí para a cidade agora de Itapiranga. Beleza, pessoal? Então é isso, galera. Forte abraço a todos. Espero que tenham gostado. Deixe um like. Se inscreva no canal e apoie aí o nosso projeto. Falou? Então, até breve. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui! Deixa eu dar um zoom aqui. Aí! Valeu, galera. Abraço!